Vamos falar desse caso aqui Qualquer coisa a gente corta e posta como vídeo depois, beleza? Eu acho que tem umas duas, três lives Que eu vi uma matéria Essa matéria aqui, ó Policial investiga a morte de mãe fria após supor Acho que é essa matéria aqui, ó Isso, essa matéria aqui tem uns três dias, né? Que eu... que manda pedir pra me olhar em live, certo? Tem uns três dias E aí o que que acontece? Eu não sei se mandaram eu ler ou se foi eu que vi, mas enfim Eu não tô lembrado exatamente agora Mas quando eu vi a matéria, eu olhei assim Eu falei, mano, isso aqui foi a mulher do cara Isso aqui foi a ex do cara Eu falei logo de cara Só que quando eu li a matéria Ficou inconclusivo Foi em uma lanchonete, se eu não me engano Então, aí eu fiquei assim, poxa, velho Eu falei aqui, mas eu acho que não Acho que não foi Isso aqui pode ter sido uma intoxicação alimentar Pois é Não é que o caso simplesmente escalonou pra a ex Do cara Matou? Acho que a ex do filho Envenenou os dois? Olha o nível que a coisa seca E aí, vamos lá Ó Ameaças, falsa gravidez e envenenamento Saiba como agiu a advogada suspeita de matar ex-sogro e a mãe dele em Goiânia Tá? No caso, matou com certeza por conta do filho Com certeza que o sogro, o pai e a avó Tava ali É... Lutando pra que ele não se envolvesse com essa psicopata maluca E olha o que aconteceu Mas vamos achar interessante aqui, ó Pessoa totalmente coerente, né? Advogada Olha aqui, ó Defensora da causa das mulheres Tá aqui, ó Né? Defendendo a falsa lei da Mariana Ferre Tá aqui, ó Tá vendo? Feminista Né? Ó Criminologia e feminismo Tá aí Essa cidadã aí, né? E aqui tá aqui essa matéria, ó Imagens mostram quando a advogada Suspeita de matar ex-sogro e mãe dele em envenenados Compra alimentos em um empório de Goiânia Depois das compras, ao invés de ir direto para a casa da família A advogada volta para o hotel onde estava hospedada A polícia acredita que foi neste momento em que ele envenenou o suco de uva Hum Câmeras de segurança de um empório em Goiânia Resista quando a advogada Amanda Partata De 31 anos faz compras para um café da manhã Na casa da família do ex-namorado A polícia civil diz que a mulher suspeita de envenenado Sogro Leonardo Pereira Alves, de 58 Conseguiu identificar a defesa dela até a última atualização dessa reportagem As compras foram feitas na manhã do domingo, dia 17, no setor Marista Segundo o delegado Carlos Alfama Entre os alimentos escolhidos estavam pão de queijo, biscoito, suco de uva e até bolos de pote Depois das compras, ao invés de ir direto para a casa da família A advogada volta para o hotel onde estava hospedada A polícia acredita que neste momento em que ela envenenou o suco de uva Foram comprados diversos alimentos até por uma questão técnica É mais possível que o veneno tenha sido misturado no suco Porque é mais fácil dissolver o veneno no meio do líquido Afirmou o delegado A motivação para o crime seria o sentimento de rejeição da advogada com o fim do namoro Pipocando nesses casos, né? Do primeiro mês e meio com o filho de Leonardo Fim do namoro de um mês Caralho! Um mês e meio! Um mês e meio de namoro Um mês e meio A polícia científica ainda tenta analisar qual a substância exata foi usada no envenenamento das vítimas Mais de 300 pesticidas estão sendo analisados para tentar identificar qual pode ter sido aplicado Assista a explicação do perito abaixo O descarte de doença transmitida por doença transmitida por alimentos Ou intoxicação alimentar ou infecção alimentar Então, com base nisso E ainda agindo na busca por substâncias que poderiam ter causado essas duas mortes A polícia científica está realizando, está realizando nesse momento A busca pelas substâncias que estavam contidas ali naqueles alimentos Contudo, o que é bom esclarecer Que embora tenham sido coletados os alimentos ali que estavam apresentados para a gente E mais o suco Ainda existe a possibilidade que tenha sido envenenamento por outra vida Por outro alimento Então, a gente está fazendo a busca Saiba quem é Amanda Partata Suspeita de matar mãe e filho envenenados em Goiânia Advogado foi preso dentro do hospital onde estava internada na capital, nas redes sociais A suspeita postava conteúdo sobre saúde mental e literatura Caralho A psicóloga, terapeuta e advogada ao combo de merda Psicóloga e terapeuta São algumas das profissões que Amanda Partata Mortosa De 31 anos afirmou exercer pelas redes sociais Ela foi presa nesta quarta-feira 20 Suspeita de ter matado e envenenado o ex-chogo Leonardo Pereira Alves de 58 anos E a mãe dele, Luísa Tereza Alves de 86 anos em Goiânia Amanda, porém, não possui registrativo no Conselho Regional de Psicologia de Goiás Qualquer um pode dizer que é psicólogo, né? O órgão informou ainda que para o exercício legal da profissão Todos os psicólogos são obrigados a manter o registro junto ao Conselho Federal de Psicologia E ao Conselho Regional da região onde realiza exercícios profissionais A suspeita, no entanto, de fato, possui o direito da Universidade de Literatura do Brasil E tem registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil A OAB informou que, por meio da nota da Comissão de Direitos Prerrogativos do órgão Acompanhou a prisão de Amanda e continuará acompanhando as investigações Para garantir que os procedimentos legais e garantias constitucionais Sejam respeitados integralmente, tanto em relação ao profissional envolvido Quanto ao devido processo legal Nas redes sociais, uma advogada chamada Marcos Patata Afirmou ser da família da Amanda Que é suspeita Que a suspeita é médica E sabia que estava fazendo Após várias Que a suspeita é médica Quer dizer, a mulher carreirista que conquistou tudo na vida Após várias e várias mensagens Confirmo que a Amanda Patata É da minha família Em relação ao caso É preciso aguardar a conclusão do inquérito policial Para saber se ela será denunciada Após Deveremos aguardar o trâmite da ação penal Se culpada e comprovada a sua atuação Certamente pagará pelo que fez Amanda é médica formada em direito Sabia o que estava fazendo Concluiu Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás Que ele informou que a Amanda também não possui registro médico Sou inocente Amanda foi presa dentro do hospital em que estava internada em Goiânia Ela foi a única pessoa que comeu os doces envenenados E que sobreviveu Enquanto chegava na delegacia A advogada afirmou que era inocente Eu sou inocente Eu não fiz isso Gente Eu não fiz nada Disse a jornalista que estava na porta do DIH Segundo a investigação da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios Ela teria colocado veneno em um doce E em um suco Servido durante o café da manhã Na família No último domingo 17 em Goiânia Quer dizer Ela comeu uma dosagem que sabia que não iria matá-la A mulher planejou tudo Leonardo e a mãe dele Luzia Começaram a ter dores abdominais e vômitos Poucas horas depois Eles chegaram a ser internados Mas não resistiram e morreram no hospital Inicialmente Familiares de vítimas chegaram a suspeitar Que os doces teriam provocado a morte Mas essa suspeita foi logo descartada pela polícia Detalhes de como teria ocorrido Os homicídios vão ser divulgados ainda hoje pela polícia A defesa do advogado explicou durante a entrevista da TV Brasil Centro que Amanda tinha um ótimo relacionamento com as vítimas A defesa disse ainda que espera a audiência de custódia para analisar quais serão os próximos passos para provar a inocência da mulher Saúde mental literatura Tá aqui o perfil dela Aí tem o perfil dela aqui Sobre Mariana Ferra Machismo institucional Mas que vagabunda Maldita né velho Maldita Olha isso aqui ó Aí ó Pós-graduada Né Uma pessoa equilibrada Não é isso Psicóloga Terapeuta Né Tá aí ó Eu tinha uma amiga que fazia psicologia E ela já tentou se matar umas duas vezes Mulher psicóloga Você pode saber que tem problema mental Qualquer mulher psicóloga tem problema mental Pode saber Ela tá fazendo psicologia pra tentar se resolver Eu digo 99% das mulheres Que faz psicologia É tentando se resolver de alguma forma Aqui a cidadã A advogada Amanda Partata Aí ó Já tentou se matar já Covarde Foi presa nesta quarta-feira Suspeita do homicídio duplamente qualificado A polícia divulgou nesta quinta-feira Os detalhes da investigação sobre a morte de Leonardo e Luzia Que foram envenenados no último domingo O delegado ainda reforçou a inocência da Perdomo do Serias Que foi acusada injustamente pelo envenenamento A verdade do envenenamento Já está por outros meios Amplamente demonstrada no inquérito A questão do suco é pela É pela facilidade que há De o veneno ser dissolvido em meio líquido Então se alguém pretende envenenar uma pessoa É muito mais provável que ela Envenene em meio líquido Teve o caso lá da mulher que colocou chumbinho Eu não sei se foi na água Ou se foi em um tônico do marido Né Tem um Gravando lá tem um vídeo E E aí o marido depois lá Está morrendo no meio do caminho Ele liga para a mulher E a mulher faz pouco caso Entendeu? O suco ou em um copo d'água Do que Do que Do que Do que Do que Do meio sólido Que o veneno pode não se dissolver bem A parte não dissolvida A parte dissolvida pode não ser capaz de matar Então Essa informação e outra No interrogatório Quando nós falamos que os bolos tinham sido apreendidos Em nenhum momento ela se preocupou Quando foi falado do suco Ela travou Ela não conseguiu falar mais nada Então essa reação dela Mostra muita coisa Inclusive até fiquei de Tinha esquecido alguns pontos aqui Talvez sejam relevantes Na compreensão do caso Primeiro que No interrogatório Além dessas Desses apontamentos Que eu já passei Ainda manda-se recusar Fornecer a senha do celular Mesmo Sendo uma forma De não provocar prisão Dizem que Recina Fica indetectável no exame Fica detectável Se você não fazer Um exame específico Geralmente Porque não é detectado Pessoal Porque a pessoa Ninguém vai deduzir De cara Envenenamento Então tem coisa Que você tem que ter O químico ativo Para reagir O reagente No caso O químico ativo Reagente Para reagir Então como a pessoa Não sabe Ela vai descartando As possibilidades Até não Então vamos agora Fazer teste Um exemplo O que o delegado Falou que eles estão fazendo Eles estão testando 400 substâncias Pesticidas Diferentes Para saber qual foi Eles não sabem ainda Exatamente qual foi Mas sabem que foi Envenenamento Entendeu Agora qual substância Em específica Não sabe Não dá para descobrir Sem os reagentes Específicos Entendeu Que arte isso Que arte isso Então é uma pessoa Que a todo momento Está forjando Uma situação de saúde Que ela não tinha Ela não ingeriu Nenhuma substância Envenenada Não sei exatamente Se ela colocou Veneno na garrafa Do suco Ou no copo Do suco Servido Mas que ela Sabia onde estava O veneno Ela sabia Isso a polícia Civil pode concluir E concluiu E representou Para precisar Por esse motivo Outro ponto É que ela foi presa Ontem Internada Em uma clínica Psiquiátrica Em Aparecida de Goiú Ah meu amigo Ela já tem um contato Olha aí Olha aí Ô Anderson Ela já meteu A cartada já Pô aí Já meteu Mano Uma Ela é psicóloga Certo Ok É terapeuta Mesmo que ela não Coisa Ela tem contato Com as pessoas Aí ó Você está entendendo A vagabundagem Ela já foi E a matéria Está dizendo Que ela foi Internada No hospital No hospital Não No hospital Não Está aqui A mulher Ela se programou Para se internar Aí ó Aí ó Então ela Deu entrada Deu entrada Ela tentou Ela tentou Se programando Se programando Caso Caso Ela viesse presa Ela ia dar a cartada De ó Eu estou mentalmente instável E aí não vai presa Passa um ano Dentro de um hospital psiquiátrico E sai fora de boa Entendeu Essa é uma análise Subjetiva da minha parte Mas o fato é Que ela foi presa Em uma clínica De psiquiatria Dos familiares Dos familiares Não Pelo que consta Ela tentou suicídio Aqui em Goiânia No atendimento médico Que ela recebeu Tomando remédio E acetona Mas irmão Quem quer se matar Não toma acetona não Na moral mesmo Outra coisa Que aí eu peço Talvez um ponto mais importante Aqui da nossa coletiva É o seguinte Como eu falei Amanda Ela mostrou Uma personalidade E essa é a finalidade Da divulgação aqui Nesse caso A divulgação Ela se mostra necessária Pelo interesse público Porque começamos A receber notícias De diversos crimes praticados Pela banda Como eu já relatei aqui Não vou Relativar o setor lixo Se a mulher se passava Como psicóloga Como terapeuta E não tinha formação Imagina que merda Essa mulher já não fez Por aí Entendeu Mas principalmente Na cidade dela E aí eu te digo pessoal Esse tanto de mulher Que aparece na internet Se pagando De 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 terapeuta De psicóloga Vocês acham que É óbvio que não é De Tumbiara Nós já recebemos Pelo menos Três notícias De crimes graves O aliciamento De menores Que eu já relatei Olha Porra Mulher Mulher Olha aí ó Defensora de mulher Aliciamento De menores É brincadeira Meu tio Meu tio se batalha Opa Pergunta boa do repórter Pergunta boa Isso aí A pergunta que eu faria Perguntando se ele acredita Que possa ser uma manobra dela Ai meu Deus Não volta Volta tudo A advogada Amanda Mostra agora Um estabelecimento prisional Aqui da DGP de Goiás Olha a pergunta Isso Foi o momento da prisão Ela estava internada Em uma clínica de psiquiatria É possível Não pode chegar a essa conclusão Mas é possível que sim É claro que a polícia vai trabalhar Com essa hipótese De que ela se internou Exatamente pra isso aí Porra O repórter foi Foda agora Mano Certeza Ela recebeu um atendimento Em um hospital Nesse hospital Ela tende atentado suicídico E foi internada Em uma clínica psiquiátrica Por conta dessa suposta Atentativa de suicídio Mas o pessoal Está ouvindo ela Atentado suicídico ou não Não tem essa informação Ninguém viu Ninguém viu Isso aí Ela que falou Que tentou se suicidar Mas ninguém viu Ah mas os familiares Que deram entrada Meu amigo Ela passa o fio Pra família Entendeu Família de maluca Ajuda nessas horas aí Não sei qual hospital Ela foi internada Não sei Olha aí ó Eles não tem informação Nem de que hospital Que deu essa entrada Pra ela Entendeu De suicídio Né Acharam ela na clínica Mas o hospital Eles não sabem A Amanda tem 30 anos 31 anos Ela é de 1992 Então 32 anos 31 31 31 anos E tá aí pessoal A cara da 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 cidadã aqui ó Psicopata Vamos ver aqui A polícia chegando com ela Aí aqui ó O caso Eu trouxe esse caso aqui ó Tem uns meses já Tá ligado E esse caso aqui ó A frieza dessa mulher Uma mulher de 28 anos Foi presa O suspeito de matar O marido envenenado Esse crime Segundo a Polícia Civil Ocorreu no dia 11 de fevereiro A mulher investigada Foi presa no local Onde da barra Ainda segundo a investigação A suspeita já havia envenenado Denis Carneiro Alcão Silva Aí botou no Por diversas vezes No dia do crime Denis queria visitar os pais Na cidade Ou seja A mulher já tava ali ó Já tava matando o cara Entendeu? Ela já tava há algum tempo Segundo a informação Da própria polícia Esse caso foi bizarro O cara ainda ligou Pra mulher primeiro Do que a ambulância E a mulher simplesmente Só deixou lá ouvindo o cara Se liga Mas passou mal no meio do caminho Em Itabirido O delegado do carro Conversou com a nossa equipe Nós vamos ouvir Ela parou o carro Na rodoviária de Itabirido E veio a falecer Inicialmente foi registrado Um boletim de ocorrência Como um ato de cadáver Só que várias situações Chamaram a atenção da polícia E passou a investigar os fatos Como um possível homicídio O que chamou a atenção Foi que a vítima Estava com o corpo contorcido Ela tinha feito necessidades Fisiológicas no carro Cara, olha Eu vou dizer pra vocês Morte por envenenamento É uma das coisas Mais feias de se ver E mais doloridas Que a pessoa passa A pessoa tem que ser Imagina o nível de crueldade Porque a mulher Que vai pesquisar isso aí Ela sabe, mano Ela sabe Pessoal, deixa o like aí Isso chamou a atenção De uma suspeita De envenenamento Também Outro motivo Que chamou a atenção Da polícia Foi que a suspeita Sequer acionou Hospital Ou bombeiros O equipo de segurança Dita viria Falando que tinha uma vítima Passando muito mal Na rotopiária Ela preferiu pegar um carro Deslocar por aproximadamente Duas horas Pra encontrar a vítima Quando ela chegou lá A vítima já se encontrava morta Ela alegou que Como era recorrente A vítima passar mal Ela acreditou que seria Mais uma dessas vezes E que deslocou até o local Para tentar auxílio E a família da vítima também Confirmou essa suspeita Falou que por diversas vezes A vítima que era uma pessoa saudável Uma pessoa jovem Começava a passar muito mal Sem motivo aparente A vomitar Ter diarreia Em 2022 Ela chegou internada no UDI Detalhe que foi assim também Que Aquela deputada lá Como é o nome? Que matou Anderson do Carmo Mandou matar Frodelice Ela estava envenenando ele Entendeu? Ela estava envenenando Já há algum tempo Por causa dessas situações Que geravam no corpo da vítima Segundo a família Eles já desconfiavam Há mais tempo Inclusive chegaram a alertar ele Que ele poderia estar Se envenenando Mas segundo o relato Ele continuou mantendo O relacionamento Até que no dia dos fatos De fato Ele chegou a falecer E o exame necroscópico Confirmou Imagina quanto o cara Tem adoecido aí Tá passando mal Tem úlcera Tem um monte de coisa E as vezes não é alimentação É a mulher envenenando o cara Gide estava lendo Um comentário de um português Ele disse que estava triste Pois foi iludido Na descrição dele A mulher brasileira É prostituta E muito mais egoísta Ele tentou matar ele Várias vezes A Frodelice E tratou de envenenamento Tem um circuito Da casa do casal Ele estava tomando um copo Ele se deslocou Até o destino de Ponte Nova Bebendo esse líquido Ainda ali ó Beijou o cara Entendeu? Beijou o cara Meu amor Te amo Volta pra casa Tá ligado? Na maior frieza Na maior frieza Igual a mulher Que abriu a porta Lá pros caras Matar o marido dela Entendeu? Ainda foi no banheiro Lá conferir Se o cara estava E o filho Dentro de casa Entendeu? O Cedric foi encontrado No carro Ele foi remetido Pro exame pericial E encontrou no copo Vestígios de veneno De pesticida O chumbinho Ela negou os fatos Falou que Jamais envenenaria O seu companheiro E basicamente Ela negou os fatos E não disse Relator que não sabia O que aconteceu O imperto foi concluído Ela foi iniciada Pelo crime de homicídio Qualificado Pelo motivo torpe E pelo emprego de veneno Foi representado Pelo mandato De prisão preventiva É interessante Que emprego de veneno Então o veneno É um agravante Isso é interessante Tem que ser Olha que safada Olha que safada Também foi encontrado Na churrasqueira Da residência Documentos dele Queimados Mulher manipula Em todos os momentos O homem dificilmente Vai achar algo de errado Por ele Jamais vai pensar Que a própria mulher Pode matá-lo E também pode matar Os filhos Pois é Então tá aí pessoal Esses casos aí Quem é que eu Eu soube Onde ele No Onde ele Eu soube Eu soube Onde ele Apóstolo Eu soube Eu soube